Agora você tem a oportunidade de fazer o melhor hambúrguer artesanal de todos. Com o curso completo que vai te ensinar todos os bastidores passo a passo para você iniciar sua produção ainda essa semana. Mesmo que você não saiba nada e tenha pouco para investir. Modelagem de hambúrguer, hambúrguer especial vegano, mais de 70 molhos especiais, os mais pedidos, receitas detalhadas de pães. Modelagem de hambúrguer.